A vítima foi identificada como Maria de Fátima da Silva, de 32 anos, moradora do bairro de Fátima em Presidente Duto. Nessa foto, divulgada nas redes sociais, ela aparece despida e com sinais de violência sexual. Neste vídeo, também divulgado nas redes sociais horas depois, mostra o local exato onde o corpo foi encontrado. Era por volta de 21 horas quando a viatura da polícia chegou aqui no local. O corpo de Maria de Fátima foi encontrado exatamente aqui, próximo a esse matagal, praticamente despido e com algumas pedras do lado desse corpo. O rosto da vítima ficou praticamente desfigurado. De acordo com informações da própria polícia, o homem foi até avistado, mas assim que a viatura chegou, ele saiu pulando alguns muros e conseguiu fugir. É, infelizmente a gente foi surpreendido ontem com essa notícia desse homicídio. A princípio, a gente está fazendo as investigações para a gente tentar localizar esse acusado. Quando a aguardação chegou no local, a gente fez o isolamento e deixou as investigações com a polícia civil. Acredito que, posteriormente, vai sair algum tipo de laudo técnico para comprovar se teve algum tipo de violência sexual ou não no fato. O comandante informou ainda que o local é frequentado por usuários de drogas e descartou se é um caso de feminicídio. O que a gente tem de informações é um ponto de usuários de drogas e a motivação do homicídio teria sido a questão de conta de drogas. A gente tentou ainda relacionar ele como feminicídio, mas até então ainda não está confirmada essa relação entre os dois. O que a gente sabe é que é um ponto de usuários e possivelmente teria tido uma confusão em função de drogas por lá. E a gente vai trabalhar, sobretudo, para conter aquele ponto, aquele ponto de usuários, para a gente dar um jeito de debelar aquela concentração de meliantes ali naquela região.